E agora vamos ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Viga, é com você. Oi, Denise. Boa tarde pra você, boa tarde pra ouvinte internauta da Jovem Pão. Uma terça-feira daquela, não é só no Rio de Janeiro, não. Em todo o mundo teve a ponte que caiu lá em Gênova, na Itália, várias vítimas, atentado em Londres. Aqui no Rio de Janeiro, você já sabe, já conhece a nossa triste e dura realidade, né, Denise? Logo pela manhã, as Forças Armadas indo pra comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro com mais de dois mil homens junto com a Polícia do Rio para abater, atacar, confrontar com o tráfico de drogas ali nas comunidades de Santa Cruz e adjacências. Operação por tempo indeterminado. Tem também, desde cedo, uma grande operação sendo promovida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro contra a prostituição na cidade de Maricá, fica no caminho da região dos Lagos e São Gonçalo. Essa operação tem como alvo principal, foi até preso, um ex-policial civil que estava no comando dessa quadrilha de prostituição de mulheres, especialmente a prostituição infantil. As jovens, as meninas eram literalmente escravizadas por esse ex-policial que comandavam os negócios em Maricá e também em São Gonçalo. São Gonçalo, na vez, na bola da vez, pelo segundo dia consecutivo. Em São Conrado, área nobre, zona sul do Rio de Janeiro, nós tivemos aí um confronto, na verdade um ataque de bandidos ao PP do Vidigal. Dois policiais ficaram feridos por conta da intervenção policial na sequência. A Avenida Niemeyer ficou fechada por algumas horas na manhã desta terça-feira. A situação agora já voltou ao normal. Um policial ficou mais gravemente ferido, foi levado para o hospital e, felizmente, segundo os médicos, ele passa bem. De madrugada também houve confronto, houve barulhos de tiroteio. Nas favelas do bairro do Leme, Chapéu Mangueira e Babilônia. Minha cara, Denise, ali atrás você está vendo o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O que a gente teve por aqui foi o secretário de Segurança Pública do Estado, Richard Nunes. Ele veio fazer uma palestra sobre as eleições de 2018 e trouxe um número que chama bastante atenção. Um milhão e oitocentos mil eleitores, aproximadamente, estão em áreas conflagradas, dominadas pelo crime organizado. Apesar disso, Richard Nunes não teme que as pessoas sejam alijadas do seu direito cívico, do seu direito de ir e vir para a votação de 7 de outubro. Inclusive, a partir da semana que vem, vai deflagrar uma grande operação contra o roubo de cargas em áreas conflagradas, que ele acha que vai ajudar também nessa questão envolvendo a eleição de 7 de outubro. Nesta terça-feira, completam cinco meses da morte de Marielle e Franco. Protestos, manifestações, a família tentou uma audiência com Richard Nunes e com Braga Neto. Richard Nunes estava aqui no TRE e o Braga Neto estava em Brasília. A Anistia Internacional aproveitou para pedir uma intervenção externa, independente, nas investigações e considera um absurdo, um assinte. Aí, nesse processo eleitoral para outubro, até agora, esse caso não ter sido elucidado. O Richard Nunes, secretário da Segurança Pública, disse que o caso realmente é difícil, complexo, por envolver agentes de Estado, políticos, e não há prazo para que ele seja concluído. Mas, já rechaçou aquela oferta feita pelo ministro da Segurança Pública Nacional, Raul Jungmann, que ofereceu auxílio, ajuda da Polícia Federal no andamento das investigações, inclusive, em tom de ironia, talvez, uma certa estocada do ministro Raul Jungmann, ele disse que é preciso confiar nas instâncias e instituições policiais do Rio de Janeiro, especialmente a Polícia Civil, que está à frente do caso. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Hoje, o documento, eu recebi um e-mail na semana passada pedindo audiência para mim, para o general Braganeto, simultaneamente, às 10 horas de hoje. O general Braganeto está em Brasília e eu estou aqui. Então, ainda não temos o dom da ubiquidade, né? E recebemos o documento. Se propusemos uma outra data, não foi possível. Estamos à plena disposição, nós atendemos todo mundo, né? Atendemos a todos. Agora, declarações de nossa parte sobre como avançam as investigações, isso seria de uma leviandade tremenda. Há, então, o general Richard Nunes, secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro, que antecipou números da criminalidade no Rio de Janeiro no mês de julho deste ano de 2018. A maioria desses índices caiu em relação a julho do ano passado, a não ser homicídio do Luz. E há uma preocupação também do secretário com o roubo de cargas, que está estabilizado em pouco mais de 700 ocorrências desde o mês de maio. Por isso, necessidade dessa operação mais intensa já a partir da semana que vem para combater o roubo de cargas em todo o estado. Denise.